Outro dia um rapaz entrou na minha sala, estava ali na iminência de tomar a decisão para saber que curso ele ia fazer, a faculdade que ia fazer, estava com muitas dúvidas e orou para que eu dissesse para ele, para que eu orasse a Deus e dissesse para ele, ajudasse para ele saber qual era a vontade de Deus, que curso ele deveria fazer e ele me dizia assim, pastor eu não quero fazer nada que não esteja dentro da vontade de Deus, eu quero escolher a faculdade que Deus escolheu para mim você pode me ajudar nisso? Eu disse, Deus já me revelou, mas já revelou? Eu estou falando agora, como é que? Não, Deus já me revelou qual é a faculdade Deus já me revelou a resposta para essa decisão tão importante, e qual é a revelação de Deus? Deus me revelou que é você que tem que escolher, não é ele e Deus não tem uma benção para você só se você escolher essa ou aquela, você tem liberdade para isso a Bíblia nos fala tanto da importância de buscarmos sabedoria, leia os provérbios e tantas outras passagens da Bíblia se Deus se dispõe a nos dar sabedoria, sabedoria para que? Para tomar decisões importantes ah, mas Deus não pode ter um propósito específico, se Deus tiver um propósito específico para você, ele vai revelar mas quase sempre não é assim, quando o texto diz, guia-me pelas veredas da justiça significa o seguinte, nas grandes decisões da vida, esteja seguro de estar dentro dos parâmetros da vontade de Deus mesmo nas áreas em que você tem liberdade, essa liberdade sempre será regida pelos grandes princípios da palavra de Deus